Duas pessoas ficaram feridas em atropelamento por moto na PR-445. Socorristas do SEAT foram acionados na noite de ontem para atender um atropelamento por moto na PR-445, ali na entrada do União da Vitória, Zona Sul. As informações da condutora da moto, a Gilza dos Santos, de 33 anos, ela estava com a motoneta dela, uma Honda B, subindo sentido centro, quando o homem saiu correndo do meio de um mato, que sai na rodovia, ainda tentou desviar, mas não foi possível evitar o acidente. Andelson Júnior, 43 anos, foi atropelado, tinha como lesões, escoriações e contusões pelo corpo. Foi encaminhado para o hospital da Zona Sul. Já a condutora da moto, a Gilza, teve apenas algumas escoriações e como tinha plano de saúde, foi encaminhada para o hospital do coração com ferimentos leve jogando.